Para a Nova Carta, nós preferimos colocar as diferentes horas do próprio Trabuco. Nós temos um almoço executivo, um pouco mais voltado para esse período, um pouco mais leves, que tem menos tempero alcoólico, que se apresenta de uma forma mais suave ao paladar. É um período mais voltado para o heavy hour, com bastante cerveja, uma saída de cerveja muito grande, a gente tem alguns shrubs, o agridoce fica presente. Depois da noite, um cadáver um pouquinho mais pesado, assim, na opulicidade, alguns fristes de clássicos bem legais. A ideia realmente foi trazer bastante coisa com o nosso toque, com o toque Trabuco, com essa informalidade que a gente procura apresentar para os clientes. Fazer com que todo mundo se sinta bem-vindo e ache o seu coquetel dentro da casa. A casa, ela recebe todo mundo de braços abertos. Então, a própria divisão dos períodos e a divisão do próprio cadáver indicam que a gente tem espaço para todos os públicos. Venha, ache o seu lugar e se divirta. Sinta essa vontade, sinta esse caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.